Muito bem, Doc, muito bem. Segundo strike em Liston. Ele está tentando rebater arremessos que Doc mandou na terça-feira. O problema é que eles não vão chegar até sexta-feira. Obrigado. Diga pra mim mandar a bola mais rápida que tiver. Essa era a bola rápida dele? Estamos a um strike de um mini extra. Se eles voltarem para a rebatida, a gente pode perder esse maldito juro. Pegue o cara. Mais uma vez, mais uma vez! Vou acabar com eles. Não pode fazer isso. Olha aqui, seu maldito idiota! Esse é o meu estádio, tá certo? E eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. Você é o treinador. Tem razão por isso.